A terceira divisão do Campeonato Brasileiro 2017 terá mudanças, mas não como alguns cogitavam. De início, se falava em uma competição semelhante às séries A e B nacionais, com pontos corridos do início ao fim. Porém, isso não acontecerá, pelo menos este ano. Muita coisa foi mantida do ano passado, o regulamento é o mesmo, a mesma composição, o jogo de ida e volta, com quarta de final, semifinal e final. Algumas mudanças, alguns pleitos nossos foram atendidos, como limitar o número de atletas, fazer um limite de atletas de menos de 23 anos. Então, a reunião foi bem tranquila e proveitosa. Embora tais mudanças mais radicais não aconteçam ainda em 2017, é unânime entre os dirigentes dos clubes que a Série C do Brasileiro vem evoluindo nos últimos tempos. O presidente Marco Polo também melhorou o problema das passagens, estabeleceu por solicitação o doping na primeira fase. Então, vem com os avanços. A cada ano, não pode ser radical, mas a cada ano vem com os avanços. A opção é começar a caracterizar a competição da Série C, que é uma competição que vai rebelar jogadores. Para o representante do Botafogo, essa competição já se firmou como uma das mais importantes no calendário do futebol brasileiro. Até porque serve como um trampolim para a subsala da elite desse esporte aqui no país. A competição que tem atraído muita gente. Nós, por exemplo, o Botafogo da Paraíba está aí bem ranqueado nacionalmente, entre os 21º clubes, com o maior número de público pagante em campo. Isso demonstra que a competição também tem credibilidade e é importante. Isso também tem que ser analisado, não só o Botafogo, como o caso de outras equipes da Série C, que tem levado muita gente a campo. E a tendência é essa, a cada dia melhorar e a gente sair dessa Série C e buscar uma conquista da Série B. A grande mudança para a terceirona 2017 será a obrigatoriedade de um número mínimo de inscrições de jogadores com idade abaixo de 23 anos. Oportunidade para a revelação de jovens valores. Primeiramente, eu acho que nós já tínhamos um regulamento vencedor, um regulamento justo e basicamente pequenas modificações foram colocadas. São respeitadas as regionalidades. Acho que um novo avanço, principalmente com relação à descoberta de novos talentos, foi a obrigatoriedade da inclusão de cinco atletas com menos de 23 anos durante toda a competição. Acho que esse é o grande avanço desse congresso técnico da Série C em 2017. E as mudanças, na verdade, houveram poucas, a não ser as inscrições de atletas, que a gente entende que nós temos que reduzir a idade, para que possamos apresentar novos atletas nos nossos clubes e que eles possam despontar para o cenário nacional. Isso é uma coisa muito importante, eu acho, esse número de inscrições de atletas. Além de incentivar o surgimento de novos talentos, podendo gerar receitas futuras na transação desses jogadores, esse novo critério também mexe no bolso dos clubes de forma imediata. De uma forma geral, essa reunião do conselho técnico é bem resumida, baseada nas competições anteriores. Essa mudança que houve sobre a escolha e a preferência para os atletas sub-23 participarem, isso é muito importante até para o lançamento de novos jogadores. E equilibrar também um pouco as finanças, a gente encara assim. Tem muito menino precisando de oportunidade na nossa região, isso é muito importante. Lembrando que o Belo, representante da Paraíba na competição, está no Grupo A, ao lado do Asa de Arapiraca e CSA de Alagoas, Confiança de Sergipe, Cuiabá do Mato Grosso, Fortaleza do Ceará, Motoclube Sampaio Correia do Maranhão, Remo do Pará e o Salgueiro de Pernambuco. Legenda Adriana Zanotto